Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano te devoraria tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola, já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te dê Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Desvingo o fundo e da cabeça aos pés Mas por medo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove eu quando faço No outro plano eu te devoro A linha tal Caetano A Leona no Dicapio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola, já fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Eu quero medo é viver pra esperar Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E sai tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados Alonga pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados, tô te esperando Música Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar Música Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas ao putão Música Tava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Música Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Música 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 Entender que ela mora no caminho e não no final Música 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 Sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia De você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar De que vale tudo isso Por que você não está aqui Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Fala que você não está aqui Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se você não está aqui E se eu me interessar E se eu me interessar Por alguém E se ela de repente Me ganhar Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Já conheço teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso é Sinto dizer E você vai rir da minha cara Eu e eu já não tenho medo E eu já não foarteio Entre nós dois E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pela verso, menina contra a mão E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada E quando fiz o que eu te aproximo para você E se eu tenho que dizer assim, que a gente vai querer E atravesso o teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro E se vir a reviver O meu passado E se eu tenho que dizer assim Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer De novo sempre a mesma coisa Falar só no falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder minhas mentais Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfazer E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me adorço E eu mais Eu te prender Vem Vem Eu faço o que? Eu faço o que? Eu faço a minha casa Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou entrando sem querer Sem querer Na sua vida Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina Já Tocarei seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa A dovor Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável Leão Quando o grito do prazer Acertar o ar Ele O luar Estrela No mar Que o sacanelão Que o sacanelão Vira Lápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai tanear O que é de bom O luar Estrela No mar Que o sacanelão Que o sacanelão A cura Vira Lápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai tanear O que é de bom Pai, mãe Ouro de mina Coração Vez, vejo, ensina Tudo mais Pura rotina Jás Pagarei seu nome Pra poder Falar de amor Minha princesa A nuvo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz do grande prazer É irremediável Eu Quando o grito do prazer A soltar o ar É melhor O luar Estrela No mar Que o sol E o bom Que sacanelão A fúria É esse Como virar Lápida O sonho Até gerar o som Como querer Vai tanear O que é de bom O luar Estrela No mar Que o sol E o bom Que sacanelão A fúria É esse Como virar Lápida O sonho Até gerar o som Como querer O som E o bom O som O som Sambal E Ei Sambal Anu O som Anu Sambal É Daba Sim, sim, sim Sim, sim Fica muda, faz cara de mistério Tira essa bemuda que eu quero você sério Cramas do sucesso, mundo particular Solo de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar 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 É engraçado Às vezes a gente fica pensando Que está amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me deu motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me deu motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer você Pois tudo a perder Não podia me fazer Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me deu motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz De encantar alguém que saiba Me dá Me dá motivo Me dá motivo Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tchau, tchau. Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vinte, claro, brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte, claro, brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Neare 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 Noera Neare 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 Noera Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer Feliz Escolha feita inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar Agora Tanto faz Estamos indo De volta Dar pra casa Mais nada vai conseguir Consegui mudar Consegui mudar O que ficou Quando eu penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem desistir Agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Estamos indo De volta Pra casa Assim que o dia amanheceu Desceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver Dava pra ver O tempo ruim Cadê você Que solidão Esquecerá de mim Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe Ninguém sabe O que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai Na cela Dessas dores Não sabe Não sabe Voltar Me dá Teu calor Vem me fazer Feliz Porque eu Te amo Você Deságua em mim E eu O oceano Esqueço Que amar É quase Uma dor Só Sem Viver Se For Por Você Se Uma noite Eu viesse ao clarão Do luar Cantando E aos Compassos De uma canção Te acordar Talvez Com saudade Cantasses Também Relembrando Aventuras Passadas Um Passado Feliz Com Alguém Cantar Quase Sempre nos Faz recordar Sem Sem Querer Um Beijo Um Sorriso Uma Outra Aventura Qualquer Cantando Aos Acordes Do meu Violão É Que mando De prece Simbora A saudade Que mora No meu coração No meu É É Que Cantar quase sempre nos faz recordar Sem querer um beijo, um sorriso Ou uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando de prece se embora A saudade que mora no meu coração Cantando aos acordes do meu violão É que mando de prece se embora A saudade que mora no meu coração A saudade que mora no meu coração Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar no meu coração Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar no meu coração Minha vida é investigando Eu só quero saber em que for Minha vida سے não adianta Minha vida vai encostar no meu coração Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua E encostar na tua Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas Fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés de um vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar as trevas Leva as fundas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno Eu sei que ainda estão Os versos meus Tão seus Que peço Os versos seus Tão meus Esperem que os aceite em paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Tem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás Ficou pra trás também o que nos juntou Ficou pra trás também o que nos juntou Ficou pra trás também o que nos juntou Mas eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno Eu sei que ainda estão Os versos meus Tão seus Que peço Os versos seus Tão meus Esperem que os aceite em paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo o que eu sou Contigo do que vai adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante E o que vai adiante Apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, o dono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Old days Não te conheço tão no fundo pra entender O que você diz em silêncio Suponho tantas coisas mas não sei Se a minha vontade inventando a sua Será que a gente tá pensando o mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar E o que acontece entre nós é coisa nossa A gente se encontra nas mesmas ideias De vida, de gente, de desconstrução No espaço que existe entre a raiva e a risada E rir com você dos problemas me parece bom Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer Se eu também tava na sua cabeça É que você nunca saiu daqui, não E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adomecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações Desatento Seu olho me encarando e eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta o mundo congelado Esperando o momento Já nem me lembro mais há quanto tempo Eu te quero aqui dentro Só de pensar que vai acontecer Eu não sei se eu aguento E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adomecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Cada minuto que eu te vejo é pouco Dessa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações Desatentos Obrigada Obrigada Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima E meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso Caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu fiz você é rei Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu beat você Eu beat você Eu beat você É hit Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei E tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que errei E tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Na hora que você chegar Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso E ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fugaz Com uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu ganho Eu acho tão bonito isso De ser abstrato baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco Ninguém O que eu ganho e o que eu perco Ninguém Quanto tempo o coração Leva pra saber Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho O que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida É encontrar E pode dizer onde a felicidade está O amor é o que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho e o que eu ganho O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quando segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Eu cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte E na fraqueza sabe ser bem mais forte Quem pode dizer onde a felicidade Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tenha fé Se você quiser eu vou te dar um amor Desses dias de cinema Não vai te faltar carinho Se você quiser eu largo tudo E vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você quiser vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar Carinho plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada é só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça Sente alegria e estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá 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 L Alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Me deixa feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz 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 Só hoje Seja feliz Seja feliz Seja feliz Com qualquer sorriso Seja feliz Com talvez Seja feliz Com talvez Seja feliz Com qualquer sorriso Alegria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto